Aumenta o crédito para o financiamento agrícola. Pesquisa quer conhecer os hábitos de consumo de medicamentos pelos brasileiros. Turismo internacional injeta quase um bilhão e meio de dólares nos dois primeiros meses do ano no Brasil. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Peixes e frutos do mar não apenas na Semana Santa. Ministérios da Pesca e da Saúde querem que os brasileiros comam peixe durante o ano todo. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. O consumo de peixes e frutos do mar aumenta nessa época do ano, quando muita gente evita a carne vermelha por questões religiosas. Mas os Ministérios da Pesca e da Saúde querem que os brasileiros comam peixe durante o ano todo e não apenas na Semana Santa. Comer peixe na Semana Santa, ao invés de carne, faz parte da tradição e da vocação cristã. O peixe está presente em passagens bíblicas e tem significado simbólico da fé. Por isso, no período da quaresma e principalmente na Semana Santa, aumenta o consumo de pescado. No Distrito Federal, por exemplo, o consumo é de cerca de 14 quilos por pessoa ao ano. Você só come peixe na Semana Santa ou na sua casa costuma você comer peixe fora da Semana Santa? Não, fora da Semana Santa também. Mas é questão da tradição mesmo, religiosa. Costumamos sim, sempre comer peixe, mas na Semana Santa é mais frequente o peixe. O peixe, ele vai crescer mais ainda, já vem crescendo, mas vai crescer mais ainda o seu consumo por parte dos habitantes. Uma vez que está sendo inserida essa consciência alimentar e de alimento saudável e tal, tem todo um trabalho sendo feito em cima disso. A gente está estimado aqui vender de 5 a 6 toneladas somente na Semana Santa. Para levar para casa um bom peixe, o consumidor deve ficar atento a alguns detalhes essenciais. Primeiramente, os olhos, tem que estar brilhantes e salientes e transparentes. Outro detalhe é a guerra. Tem que estar vermelha ou rosada, sem presença de muco. E outro detalhe é a escama, tem que estar sempre firme na pele. E outra dica, sempre tem que perguntar, posso congelar? Muitas vezes o peixe está congelado, aí você não pode recongelar. Você tem que dividir as poções em saquinhos para você tirar aos poucos. Você tem que ter essas dicas básicas para poder comprar um bom peixe, para não ter que ter uns transtornos mais tarde. Além de saboroso, o peixe é nutritivo, apresenta baixo teor de gordura, é rico em proteínas, ferro, vitaminas A, B e D e cálcio. Por isso, o Ministério da Saúde quer estimular o consumo de peixe, não só na Semana Santa. Nós temos um evento que a gente chama Semana do Peixe, que já vem sendo editado durante 10 anos, este ano será a décima edição, que acontece no segundo semestre do ano, que é exatamente um período em que não havia uma tradição de consumo. E, portanto, essa Semana do Peixe vem corrigir esse problema que nós temos com relação ao baixo índice no segundo semestre. Outros mecanismos são a introdução do pescado na merenda escolar, além do mercado institucional como um todo. No site do Ministério da Pesca e Aquicultura, está disponível a cartilha Boas Práticas de Manipulação de Pescado. O objetivo da publicação é orientar a população para evitar a contaminação dos alimentos. A cartilha traz informações sobre o que deve ser feito para garantir a qualidade do peixe, desde a pesca ou captura, até o momento em que o produto chega à mesa do consumidor. A energia eólica vem aumentando nos últimos anos a participação no contexto energético brasileiro. Hoje, são 59 parques eólicos em operação e a região nordeste é o principal polo de atração desses parques geradores. Aproveitar a força do vento e produzir energia é uma ideia que vem desde as civilizações antigas, com os moinhos e cataventos. Hoje, com o avanço das pesquisas e da tecnologia, a produção de energia elétrica a partir do vento, a chamada energia eólica, tem crescido cada vez mais e é uma das apostas para suprir a demanda. Nós precisamos expandir o nosso sistema, incluindo a autoprodução na indústria, além da parte das concessionárias, em cerca de 8 mil megawatts por ano. Esse é um grande desafio, porque esse projeto de expandir com esse ritmo, ele exige investimentos muito elevados, que a indústria da energia elétrica é de alta capitalização, longo prazo de maturação para a recuperação desses investimentos. Precisa desenvolver todos esses projetos, precisa ser tratada a questão ambiental, que é muito importante. Precisa gerenciar a implantação desse projeto, toda a fabricação de equipamentos, desenvolver os estudos. Isso tudo o país tem feito e tem que enfrentar essa realidade na medida que essa energia é necessária para o nosso crescimento econômico e o desenvolvimento social do país. A participação da energia eólica ainda é pequena em relação a outras fontes. Hoje, ela responde por 0,5% da produção brasileira. A expectativa é que em 8 anos, este percentual salte para 5%. Nós temos em grande quantidade, em vários estados brasileiros, eu posso citar em particular o Rio Grande do Norte, tem um potencial grande, o Rio Grande do Sul, a Bahia, o Maranhão, o Ceará, o Espírito Santo e outros estados brasileiros que apresentam condições naturais muito favoráveis ao desenvolvimento da energia eólica. É interessante destacar que a qualidade dos ventos no Brasil faz com que essa opção se torne muito vantajosa, que nós temos ventos durante praticamente todos os 12 meses do ano e durante várias horas do dia e ventos que têm uma direção bem estabelecida, o que faz com que se tenha um aproveitamento mais favorável dessa energia. As operadoras do setor de energia elétrica devolveram aos consumidores quase 500 milhões de reais em 2012. Esse valor se refere ao pagamento por interrupções no fornecimento. Os consumidores receberam mais de 437 milhões de reais em compensação por interrupções do fornecimento de energia elétrica em 2012, número maior do que o registrado em 2011, quando as operadoras de energia elétrica tiveram que pagar cerca de 397 milhões de reais em indenizações. A Agência Nacional de Energia Elétrica estabelece regras específicas para as operadoras. Quando essas regras deixam de ser cumpridas, as empresas são obrigadas a compensar financeiramente os consumidores até dois meses depois da data em que houve a interrupção de energia. No ano passado, os brasileiros ficaram, em média, 18 horas sem luz. O balanço completo está na página da Agência Nacional de Energia Elétrica. No site também é possível acessar o ranking das distribuidoras de energia do país em relação à qualidade do serviço prestado. E cresce o número de assinantes de TV por assinatura. Apenas em fevereiro, foram mais de 160 mil novas assinaturas. A telefonia móvel também cresceu, com mais de 785 mil novas habilitações. Os serviços de TV por assinatura estão presentes nos lares de quase 30% das famílias brasileiras, o que representa mais de 53 milhões de pessoas com acesso a esse serviço. Só em fevereiro, cerca de 160 mil novas famílias passaram a ter TV paga no Brasil. Crescimento de 0,98% em relação a janeiro. No total, são mais de 16 milhões de residências com esse serviço. A telefonia móvel também apresentou crescimento no segundo mês deste ano. Foram registradas quase 785 mil novas habilitações. Um crescimento de 0,30% na base de assinantes em relação a janeiro. Atualmente, o Brasil tem mais de 263 milhões de linhas ativas, sendo 211 milhões de linhas pré-pagas e 51 milhões no formato pós-pago. O gasto dos estrangeiros no Brasil durante o primeiro bimestre de 2013 foi 2,13% maior que em janeiro e fevereiro do ano passado, totalizando 1,3 bilhão de dólares. Já os gastos dos brasileiros lá fora, nesse mesmo período, ficaram em 4,1 bilhões de dólares. Os dados são do Banco Central. Durante este mês, a NBR exibiu reportagens e entrevistas sobre as conquistas dos últimos anos e os principais desafios enfrentados pelas mulheres. Hoje, você vai ver que uma pesquisa quer conhecer o perfil das mulheres que atuam na área de segurança pública no país. Identificou as dificuldades enfrentadas por elas. As informações vão servir de base para aprimorar esses ambientes de trabalho. Música A tenente-coronel Cintiane faz parte da Polícia Militar do Distrito Federal há 21 anos. Hoje, ela comanda uma equipe do Batalhão de Choque, o BOP, e foi a primeira mulher a assumir uma tropa de elite da PM no Brasil. Bom, eu comando o Batalhão de Policiamento de Choque, né? Nós coordenamos aí todas as operações de controle de estupro civis, treinamentos e patrulhamento tático móvel aqui no Distrito Federal. Cintiane, mãe de um adolescente de 17 anos, conta que é possível, sim, a atuação das mulheres em um ambiente essencialmente masculino, como a polícia, mas que ainda falta apoio para elas conciliarem maternidade e trabalho. Ter com quem deixar os filhos, ter a possibilidade de saber que o filho está bem, a gente ter creche, né? Ter uma... como mulher, eu acho que isso aí seria prioritário. Cintiane é uma exceção. As mulheres ocupam menos de 10% dos cargos de direção na segurança pública de todo o país. Os dados são de pesquisa do Ministério da Justiça, que também mostra que a corporação feminina ainda tem baixa representatividade. Na Polícia Militar, elas representam 7,96%. No Corpo de Bombeiros, 7,24%. Na Polícia Civil, as mulheres têm maior participação, 25,19%. O estudo também mostra os principais problemas que as mulheres enfrentam para trabalhar na polícia. Assédio moral e dificuldades para conciliar a escala de plantões, a rotina, estão entre as reclamações. Elas ainda têm a dificuldade em ocupar cargos de chefia, de direção, né? A dificuldade em relação à estrutura, em relação às relações de trabalho, ainda tem várias outras dificuldades. A pesquisa agora vai servir de base para a criação de uma diretriz nacional e de políticas públicas para dar melhores condições às mulheres que trabalham na área de segurança pública. Agora a gente pretende aprofundar em relação aos dados institucionais, então fazer uma pesquisa mais aprofundada com as instituições para levantar como a questão da maternidade, da amamentação, da aposentadoria, das estruturas, dos equipamentos de proteção individual, como eles são regulamentados e como eles estão disponíveis em todas as instituições, para a gente poder propor uma diretriz nacional em relação a isso. Você consome remédios apenas com receita médica ou é adepto da automedicação? A partir de junho será realizada uma pesquisa em 35 mil domicílios de todo o país para conhecer os hábitos de consumo de medicamentos pelos brasileiros. Tomar remédios sem orientação médica, abandonar tratamentos por conta própria após os primeiros sinais de melhora, não respeitar os horários dos medicamentos. Essas são algumas práticas comuns entre a população, mas que podem colocar a saúde em risco. É questão de gripe, resfriado, eu acho que como é uma coisa mais corriqueira, a gente acaba se automedicando. Mas não é muito recomendável, porque, por exemplo, até numa gripe você pode mascarar uma dengue, né? Então, eu acho que o fundamental seria uma intervenção de um médico, de um pessoal da saúde, é muito importante. O governo federal está atento a esse hábito e pensando nisso, o Ministério da Saúde vai fazer uma pesquisa esse ano para traçar o perfil de consumo de remédios pelo brasileiro e, a partir daí, tomar medidas para evitar a automedicação. Esse levantamento vai ser feito a partir de junho em 35 mil domicílios de todo o país. As famílias do Brasil, os municípios já foram selecionados e a gente espera a contribuição e a participação da sociedade para que a gente possa formar, então, uma base, uma linha de informações sobre uso e acesso a medicamento no Brasil importante para o planejamento das ações de saúde do Ministério da Saúde e do próprio SUS. Medidas de restrição ao acesso a medicamentos já foram tomadas pela Anvisa, como aconteceu com os antibióticos. Desde novembro de 2010, para a compra desses remédios, é preciso deixar uma via da receita médica na farmácia. De acordo com especialistas, a automedicação pode piorar o problema e até colocar a saúde em risco. Por isso mesmo, seguir a orientação médica é fundamental. O principal problema, o principal risco é retardar o diagnóstico e futuramente exigir um procedimento terapêutico mais complexo. Descrever todos os sintomas ao médico na hora da consulta, respeitar a dosagem certa para o tratamento e não ignorar dores contínuas são outras recomendações que devem ser seguidas. Algumas pessoas já têm essa consciência. Eu geralmente não gosto de remédios. Eu sou avesso a remédio. Então, eu só tomo remédios quando o médico realmente prescreve. É, e já estão valendo as novas regras para o funcionamento das unidades de terapia intensiva. De acordo com a Anvisa, o objetivo é estabelecer padrões mínimos para o funcionamento das UTIs, buscando reduzir os riscos aos pacientes, aos visitantes, aos profissionais e ao meio ambiente. As normas foram publicadas em 2010 e as UTIs tiveram três anos para implantar as medidas. A nova norma estabelece os parâmetros para o funcionamento das UTIs no Brasil, as unidades de terapia intensiva. Quem conversa com a gente sobre este assunto é Maria Ângela da Paz, gerente de Regulação e Controle Sanitário em Serviços de Saúde da Anvisa. Bem, quais são as principais mudanças que essa nova norma estabelece? Bom, nós estabelecemos diversos parâmetros sanitários para controle de risco nas UTIs. Então, nós temos acréscimos até a vigência total dessa norma. Nós tínhamos a portaria 3432 do Ministério da Saúde, que era uma norma curta, as UTIs eram muito mais simples do que são hoje. E hoje nós temos uma série de equipamentos novos que foram introduzidos na atenção à saúde nas UTIs. E por isso, houve necessidade de adequação de espaço, houve necessidade de melhoria nos processos de trabalho. E a norma descreve todos esses passos, tanto dos novos equipamentos, como da estrutura física, como de recursos humanos. Caso a fiscalização encontre alguma UTI que não esteja de acordo com essas normas, existe algum tipo de punição? Olha, a vigilância sanitária funciona de forma descentralizada. Quem faz as fiscalizações locais ou é a vigilância sanitária do município ou do Estado dentro da sua área de competência. E toda a parte de punição é determinada pelo grau de risco, pelo controle sanitário local no momento que a vigilância vai. Então, quando é um risco muito sério, pode chegar até uma interdição do serviço. Mas quando é uma coisa leve, só um desvio de função, um desvio de um processo de trabalho, ela pode só orientar, dar um prazo para adequação, retorna ao serviço e vê se está tudo cumprido direitinho. Então, muito obrigado. Maria Ângela da Paz, gerente de Regulação e Controle Sanitário em Serviços de Saúde da Anvisa. E lembrando que a fiscalização é contínua e outras informações sobre a nova regulamentação podem ser obtidas no site da Anvisa, o www.anvisa.gov.br. Na próxima segunda-feira, começam as inscrições de projetos da agricultura familiar para organizações que queiram receber apoio financeiro, através do acordo firmado entre a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, e o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. O valor repassado será de até R$ 50 mil por organização. O objetivo é selecionar projetos que fortaleçam cooperativas e associações de agricultores familiares por meio de investimentos em estruturação, armazenamento e comercialização da produção de alimentos. O prazo termina em 30 de abril. E o crédito para financiamento agrícola tem aumentado. Os empréstimos para o setor chegaram a R$ 7 bilhões, o maior valor já liberado para este tipo de crédito. Os empréstimos ao produtor rural, através do Programa de Sustentação do Investimento, alcançaram R$ 7 bilhões entre julho de 2012 e fevereiro deste ano. O valor é o maior liberado por essa modalidade de crédito e representa alta de 63,8% em relação ao mesmo período da safra anterior. Os financiamentos são destinados à aquisição de máquinas agrícolas, equipamentos de irrigação e estruturas de armazenagem para o produtor rural. O aumento dos empréstimos ao produtor reflete ações desenvolvidas pelo governo no ano passado. No segundo semestre, a taxa de juros para os financiamentos caiu de 5,5% para 2,5% ao ano. Atualmente, a taxa está em 3%. O crédito também foi ampliado, garantindo R$ 12 bilhões para 2013. Somadas todas as modalidades de investimento, os contratos totalizaram R$ 18,6 bilhões entre julho de 2012 e fevereiro deste ano, alta de 32% em relação à safra passada. Até 31 de maio, pecuaristas e agricultores ainda podem garantir novos financiamentos para a recuperação das safras em propriedades atingidas pela estiagem na área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. De maio de 2012 a março deste ano, linhas de crédito especiais com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste receberam R$ 2,4 bilhões. O apoio chega a produtores afetados pela seca em mais de 1.300 municípios. Uma maneira ativa de exercer a cidadania. As ouvidorias recebem queixas, tiram dúvidas e ainda esclarecem sobre os serviços de várias instituições. No Brasil, são mais de 700 ouvidorias espalhadas pelos ministérios, prefeituras e os governos estaduais. A história da ouvidoria no Brasil começou com a chegada dos portugueses, os ouvidores que ajudavam a resolver as questões relacionadas ao dia a dia da colônia. Em 1549, com a reestruturação do Poder Judiciário no Brasil, surge a figura do ouvidor-geral. E hoje, a ouvidoria está relacionada às tarefas de ouvir e encaminhar as solicitações do cidadão. Elas são extremamente importantes para o aperfeiçoamento da democracia, principalmente de serviços. O Estado tem necessariamente que se aperfeiçoar para prestar os melhores serviços à sociedade. Hoje, são 700 ouvidorias espalhadas pelos ministérios, prefeituras e governos estaduais. Para tirar dúvidas sobre a Previdência Social, o cidadão pode ligar 135. Fazer uma denúncia para uma delegacia do trabalho? Ligue para 158. Para aprimorar os serviços de saúde pública oferecidos pelo país, a sociedade tem 136 da ouvidoria do Sistema Único de Saúde. Uma ligação direta, sem custos, de qualquer parte do país. A ouvidoria funciona aqui de duas formas. Da forma clássica, recebendo manifestações dos cidadãos do Brasil inteiro. E de uma forma menos ortodoxa, que é fazendo busca ativa desses cidadãos, enviando informações através da carta SUS, por exemplo, ou de pesquisa de satisfação por telefone para avaliar a satisfação do cidadão com o serviço. De janeiro até agora, a ouvidoria do Sistema Único de Saúde já recebeu quase 123 mil ligações, entre denúncias, reclamações e solicitações. São cerca de 2.300 ligações por dia. 80% das ligações são solucionadas no ato, sem precisar de gerar protocolos. Além de ouvir o cidadão, o Sistema Único de Saúde também quer perguntar. Por isso, faz pesquisas de satisfação sobre o atendimento nos hospitais da rede pública e nas unidades conveniadas. E ainda envia e-mails e cartas. São 4 milhões de contatos por ano. A carta SUS, por exemplo, já foi enviada para mais de 10 milhões de usuários do Sistema Único de Saúde. Através de instrumentos como a carta SUS, a gente, por exemplo, já conseguiu detectar fraudes e irregularidades. Já aconteceram descredenciamentos de serviços irregulares. E com isso, a gente consegue ir sanando os problemas que existem no Sistema Único de Saúde. Este não é o único meio, mas este é mais um meio, um meio efetivo de fazer com que a população exerça o controle social, exerça a sua participação de intervir na gestão do Sistema Único de Saúde e ajude a qualificar o serviço que ela mesma recebe. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você, uma boa noite, um bom feriado e um ótimo fim de semana. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri